Eu sei que muita gente quer que eu fale aqui sobre os ataques do Eduardo Bolsonaro ao John Baden, inclusive a possibilidade de o Brasil ficar isolado caso o John Baden se eleja, que acredito que é o que vai acontecer nos Estados Unidos, só que eu preciso falar sobre algo extremamente importante também, que é mais uma vez divulgação de fake news pelo Eduardo Bolsonaro. Só que dessa vez é de uma crueldade tão grande, não só com os envolvidos que ele tenta colocar lá no vídeo, como também é algo que é no mínimo nojento. Como vocês sabem, o Eduardo Bolsonaro vai ser pai de menina, a companheira dele está grávida, e ele colocou uma imagem no Instagram dele, que eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouquinho do vídeo, que mostra um assalto que aconteceu ano passado, um assalto fojado que aconteceu ano passado no Rio Grande do Norte, onde um rapaz acabou matando a ex-namorada, cometendo um crime de feminicídio, que inclusive as mulheres são vítimas do nosso país, ano passado aumentou em mais de 100% em algumas regiões do país de feminicídio. Nesse momento também da pandemia, a gente tem visto aí mulheres sendo agredidas, e o Eduardo Bolsonaro defende que as pessoas devam ter armas, para que, por exemplo, companheiros, como esse indivíduo matou a companheira, façam o mesmo, acredito eu. Ele pega um vídeo que o Lula fala sobre os jovens que são presos por roubar celular, e bota a imagem, por exemplo, desse rapaz assassinando a namorada em um assalto, sem nenhum tipo de blur, nem nada, imagem crua e nua no Instagram, para que vocês possam ver. O rapaz, ele fojou um assalto, porque ele não aceitava o fim do namoro, descobriu que a namorada estava com outra pessoa, no outro dia foi na loja que ela trabalhava, assaltou e deu um tiro no rosto dela, ela veio a óbito. Ele foi preso, inclusive, em São Paulo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, porque quem estuda um pouco mais sobre sociologia, sabe que as informações que o Lula passou no vídeo, que foi em outro contexto, não foi um vídeo que foi gravado agora, obviamente, sabe que os indivíduos que são jovens, menores de idade, que vão presos por pequenos delitos, normalmente não voltam à cadeia. Existem várias pesquisas aí, por exemplo, que mostram que um a cada cinco jovens que foi preso, por exemplo, por cometer ato infracional antes dos 18 anos, acaba cometendo de novo algum tipo de crime. Ou seja, apenas 20% dos jovens presos voltam de novo a cometer algum tipo de ilicitude. O que o ex-presidente Lula falou foi em relação a isso. Só que o Eduardo Bolsonaro, mau caráter, mentiroso e pretencioso como ele é, utiliza a foto de um assassinato de uma jovem por feminicídio, para justificar falar do Lula acima, que falava sobre jovens que são presos por roubar um celular. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, porque é muito triste e lamentável o nível que essa família medíocre, canalha, sem vergonha, chega. Expor uma mulher sendo assassinada no Instagram para colocar em prática um discurso político. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, a gente já sabe que o Eduardo Bolsonaro e o caráter andam em lados completamente antagônicos. Inclusive, há um tempo atrás, eu até fiz um comentário quando ele descobriu que ia ser pai, eu comentei embaixo lá na foto dele o seguinte, espero que você ao menos saiba ser um bom pai. As pessoas disseram que eu estava misturando as coisas, que não sei o quê, e na verdade não era o contrário. Eu queria que ele ao menos entendesse como é que é a vida de pessoas em relação à formação de um filho e como é que é a vida na política. Que ele continue sendo esse mau caráter, se ele acha que é bom ser mau caráter na política, mas pelo menos que ele saiba ser um bom pai. Aí eu fui bombardeado lá, me xingaram, um monte de amigo meu, inclusive, que é bolsonarista, foi lá na foto só para me xingar. Eu não ataquei em momento nenhuma a família do Eduardo Bolsonaro, a companheira dele, nem a filhinha dele, tampouco ele. Eu falei que eu espero que ele seja pelo menos um bom pai, porque como pessoa e político ele é um bosta. Desculpa o termo que eu estou utilizando aqui. Mas enfim, ele acabou postando nas redes sociais dele, mais especificamente no Instagram, esse vídeo aí. Inclusive, o próprio Instagram colocou como inadequado com imagens fortes. Eu não vou colocar a imagem aqui, eu vou colocar só o print, eu vou trazer a reportagem para você aqui. Ele coloca nesse post aí o Lula falando acima sobre os indivíduos que são presos, os jovens que são presos por roubar celular, que o Lula diz que não acha certo que o indivíduo vá para a cadeia porque roubou um celular, que deveria ter algum tipo de programa, por exemplo, para ressocializar esse jovem. Existem várias pesquisas, inclusive eu vou procurar as mais atualizadas para trazer para vocês, mas eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui em 2018, e no ano passado também, mostrando que, em média, as pessoas que vão presas, os jovens que vão para, por exemplo, um sistema desse que a gente chama de ressocialização, eles normalmente vão para esses centros de ressocialização e apenas um quinto deles voltam de novo a cometer crimes. Ou seja, 80% dos jovens se recuperam. O que o Lula criticou é essa ideia de que não seria melhor criar um programa de ressocialização para esses jovens, ao invés de colocá-los na cadeia, por exemplo, com outros bandidos, quando ele comete um crime que, em tese, seria um crime de menor teor ofensivo. Só que no caso do Eduardo Bolsonaro, o caráter dele não existe, isso é evidente no vídeo. Ele coloca em cima o Lula falando e abaixo bota a imagem da Renata Ranieri tomando um tiro no rosto, sem nenhum tipo de blan, sem nenhum tipo de censura pelo namorado. O Eduardo Bolsonaro, ele sabe que o seguidor dele, ele sabe que o apoiador do pai dele, não vai procurar saber se aquele rapaz foi assaltar um celular, se aquele rapaz realmente cometeu o crime, porque queria o celular, porque ele sabe que os seguidores dele acreditam em tudo que eles falam. Mas como a gente não é bolsonarista, como a gente não é incompetente como o Eduardo Bolsonaro, eu trouxe para vocês a reportagem aqui. O crime aconteceu em novembro do ano passado, no Rio Grande do Norte, e a reportagem vai estar fixada aqui no primeiro comentário fixo, mas eu faço questão de ler alguns trechos aqui para vocês. E está aqui. Homem confessa que matou ex-namorada por ciúmes em assalto forjado. Veja o vídeo. O vídeo é o mesmo que o Eduardo Bolsonaro colocou, sem blan, obviamente. Eu não vou exibir o vídeo aqui porque é uma mulher sendo brutalmente assassinada. Crime de feminicídio que nada tem a ver com assalto de celular, tá? E vocês podem acessar a reportagem. Se quiserem ver o vídeo, o vídeo está com blan no portal do G1. Se vocês quiserem ver, vocês vejam, mas eu não vou mostrar aqui. Mas está aqui, ó. Quem foi o assassino dela? O assassino dela foi um rapaz chamado Paulo Roberto da Silva, de 36 anos, que não era um jovem, como o Eduardo Bolsonaro tentou associar o discurso do Lula sobre roubo de celular com menores de idade, com o crime cometido aí contra a Renata Ranieri. Está aí. Paulo Roberto dos Santos, de 36 anos, confessou à Polícia Civil de São Paulo que matou a ex-namorada Renata Ranieri Almeida, de 23 anos, em São Miguel, na região oeste do Rio Grande do Norte. Em um vídeo feito após a prisão dele em Guarulhos, no estado de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, ele afirma que o motivo do crime foi ciúmes. O caso aconteceu no sábado. Aí ele fala o que aconteceu, né? Ela saiu na sexta-feira, ficou com o rapaz e no outro dia foi que um menino me passou uma foto falando aqueles negócios lá. Aí eu fui lá e anunciou o assalto. Declarou, segundo a Polícia Civil, o homem se passou por assaltante e atirou na mulher enquanto ela recolhia o dinheiro do caixa da loja onde trabalhava. Ao policial ele também confessou que atirou. O principal suspeito pelo crime, ele ainda confirmou que visitou a ex-namorada no hospital e que nesse momento já tinha se arrependido. Vocês podem ver a reportagem na íntegra, mas vocês entenderam a que nível vai a sujeira do Eduardo Bolsonaro e do clã Bolsonaro pra falar de política? Olha que nojento colocar um crime de feminicídio que vitima uma mulher, uma jovem, por ciúmes, associando esse vídeo com a política, com o Lula, com a fala do Lula de que jovens que são presos porque roubam celular deveriam ter um tipo de, sei lá, política de reclusão diferente ou de ressocialização diferente. Inclusive eu queria avisar a família da Renata Ranieri que se quiser entrar com a ação contra o Eduardo Bolsonaro, por estar usando a imagem da familiar de vocês aí pra fazer publicidade política, mandem um e-mail pra mim aqui, o historiadoroficial, roubagmail.com que eu posso ver com as pessoas que me ajudam aqui na área do direito se a gente pode promover essa denúncia e processo contra ele em favor de vocês porque tá expondo a imagem da Renata tomando um tiro a queimar roupa do ex-namorado Paulo Roberto que não era um jovem de 17 anos que rouba um celular. Era um homem que não aceitava a separação e que deu um tiro a queimar roupa na ex-namorada. E só pra vocês terem noção do que a gente tá falando aqui, os crimes de feminicídio somente na cidade de São Paulo no ano passado aumentou em cerca de 147%. A gente tem visto inclusive também agora na pandemia esse número aumentar. E a gente vê esse incompetente que ocupa o cargo de deputado federal por conta de briga política, de ideologia política, compartilhar esse tipo de coisa em rede social, desrespeitando a família da vítima, tentando fazer um discurso político onde não cabe. Se fosse a sua filha, você vai ser pai de menina. Se fosse a sua filha tomando um tirasso na cara aí, a queimar roupa do namorado e que não aceitava a separação. Você gostaria de ver esse tipo de imagem sendo usada de forma política, seu canal escroto? Comenta aqui o que você acha, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você acha importante. No primeiro comentário eu fico que estarei os links das informações que eu passei aqui pra vocês, o link do meu livro falando de política sem politiquês, o meu curso básico de ciência política. E vamos continuar a militância, porque esse cara é de um caráter que... é lamentável, gente. Eu não posso deixar de falar aqui o que eu sempre falo no final, porque só quem tem uma cabeça vazia pra tentar associar tudo à política como esse incompetente faz. Pelo amor de Deus.